Fala galera, sou eu Bebel Ambrose e estamos ao vivo mais uma vez. Hoje eu estou com a Dani Raro, nossa veterinária, mais uma vez porque ela tem uma dica pet muito especial para dar para vocês. Qual é o assunto de hoje, Dani? Castração, Bebel. Castração? Quais são os benefícios da castração para a saúde de um pet? Os proprietários sempre perguntam, sempre questionam, quais os benefícios que vai trazer para a saúde do seu animal. Vamos começar pela razão mais básica. Um animal castrado vive mais, diminui a função hormonal, tudo isso. Então, prolonga a vida do animal. Fêmeas castradas não apresentam mais piometra, a temida piometra, que leva sempre o animal para a mesa de cirurgia e emergência. Outra vantagem também, fêmeas castradas normalmente não desenvolvem mais a pseudociese, que é a gravidez psicológica. Os machos castrados têm menos chance de ter hiperplasia de próstata e tumor de próstata. De testículo não tem o que a gente tira quando castra. Essas são as vantagens da saúde. Fora isso, diminui muito o número de filhotes, que é o mais indesejado, que é não ter vários filhotes espalhados por aí. Principalmente os animais que são abandonados, né? Isso, exatamente. E com relação ao comportamento? É verdade que quando o animal é castrado, ele muda radicalmente o comportamento? É, existem alguns mitos e algumas lendas em relação ao comportamento. Ajuda muito, sim. Os animais normalmente ficam mais calmos, não têm ansiedade de ir para a rua, de sair. São animais que ficam menos agressivos, mais sociáveis. Mas tudo isso depende do animal, da personalidade do animal. Mas, e outra coisa muito importante. Algumas pessoas dizem que a cadela tem que ter o primeiro sim para depois castrar. Isso é lenda. Se você puder castrar antes, melhor ainda, que vai diminuir a atividade hormonal e vai evitar o tumor de mama. Então, quanto mais cedo castrar, melhor é. Bom, assim que puder castrar, claro, né? Com certeza. Assim que puder. Bom, existem mitos e existem verdades, né? Sobre o tema castração. Se você quer saber mais sobre isso, está tudo no nosso site. Tem um artigo completíssimo que a Dani escreveu para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E mandem seus comentários, façam suas perguntas, que a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Até. Tchau.